E eu, fala galera, é o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês finalmente mais um Need for Speed aqui, mano, hits no canal, então já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal, mano, ativa o sininho, peço desculpas a vocês os vídeos de ontem, mano, que deu uma travada, é porque saiu a atualização nova da placa de vídeo, eu achei que eu ia até que formatar o computador, mas não precisei, só atualizei a placa de vídeo e tá tudo funcionando normal, pai, aí ó, sem travamento, sem nada. Então já deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho, mano, eu tirei também aquele movimento de desfoque, porque eu achava que ficava muito feio, tá ligado? Já deixa o like, te inscreve no canal, comenta aqui embaixo, porque hoje nós vamos pegar as pecitas daquelas cabulosas aqui pra vocês, beleza? Então vamos que vamos, eita, já cheguei como? Eu vou pegar aqui uns carros mais top que tem, tá ligado? Porque, mano, eu cansei dessa vida, eu vou pegar o Fuscão, eu vou dar fuga de Fuscão hoje, o que você acha? Meu Deus do céu, com pecinha suprema, hein, véi? Vai dar God, não, vou dar de Fuscão, não, vou de Fuscão, não, vou de Fuscão, não, véi, eu vou de que carro, mano? Eu queria ir com carro pro Proxito, né, tá ligado? Nossa, mano, eu, mano, eu não vou arriscar com esses carros aqui, não, eu já vou apelar, tá ligado? Eu vou pegar, é um, sei lá, um bagulhão grande, aquele bagulhão, tipo, sei lá, um Porsche, mano, aqui, ó, vamos de Porsche, tá ligado? Tem um Porsche aqui mais caro, eu vou de Porsche, já vamos pegar um Porsche e dar aquela tunada, esse aqui, ó, 313, eu vou com esse Porsche aqui, 911 GT2 RS, essa senhora! E agora a fuga vai ser bruta, fi, aí, ó, se liga no monstro, esse aqui faz curva, tá? Isso aqui, mano, isso aqui é a curva do bicho, é, é estratosférica, tá ligado? Esse daqui vai ser o carro, vamos lá tunar ele! Já estamos aqui, vamos dar uma olhada aqui nas performances, temos um Boxster, deixa eu ver aqui, eu quero um forjado, eita, já tá tudo supremo aqui, já, é? Ô, louco, som, 868, deixa eu botar esse aqui, 868, peças supremas, e eu vou aqui, ó, nossa! Agora, velho, e eu vou botar um Blower, não vai ser nem Biturbo, não, vai ser um Blower, aqui, ó, que eu quero ver esses caras aguentar eu agora, vai aguentar eu não, pai, vai aguentar eu não, aqui, ó, já vou lançar aqui, já, ó, ó, aquela, aquela de pista, isso, deixar no jeito, botar um freibão, que é, é bom colocar um freibão, ah, não, já tá com freibão, mano, deixa eu botar um pneu de circuito aqui, ó, pneu de circuito, Bagunceira, já coloquei aqui, já, embreagem, deixa eu botar aqui, ó, a caixa de velocidade, nossa, vai ficar um bagulhão, hein, mano? O monstro das quebradas, esse aqui, ó, diferencial de pista, será que se eu colocar um diferencial de outra coisa, ele pega o quê? Speed Cross, ele vai diminuir a velocidade máxima, não, vou botar aqui, ó, requite reparo de dano, que cês tá ligado que nós vamos correr contra os homens, tá ligado? E redução de dano, mano, vou dar uma chunada nele aqui, peraí, mano, o carro tá tão bonito, velho, que não tem como fazer nada. O bruto tá pronto, rapaziada, vai ser amarelinho mesmo, vai ser amarelinho, apesar que o azul tava muito mais bonito. Deixe nos comentários aí você que gosta do azul, tá ligado? Que as pinças tá amarela, as rodas tá amarela e o carro tá amarelo e o neon tá laranja, tá ligado? Se liga. Vamos lá, vamos resolver essa treta aí. Vamos já fazer essa corrida aqui, rapidão, que vamos pegar mais pressão, hein, vamos pegar mais pressão. 340, meu Deus do céu, vou dar dó. Eu acho que esse aqui é o bengador, viu, mano, é o monstro das quebradas, é o brutão, é o satanizeiro cabuloso, mano. Vamos ver, eu acho que esse carro aqui vai ser difícil alguém ganhar de mim, sério. É, galera, tô terminando essa daqui, falar com você que deu trabalho, que eu tava acertando umas coisas nele aqui ainda. Mas ele tá gostosinho, mano, ele tá satisfatório. Já tô nível 2 dos polícias, os polícias já tá tudo na cola. Nossa senhora, mano, os polícias tá tudo na bota já, ô louco. Mas também eu botei ele muito chamativo. Aê, fugi. Consegui fugir, deixa eu fazer mais uma corridinha aqui, ó. Ganhei mais uma. Viremos procurado nível 3 no bagulho, tá ligado? Deixa eu ver se tem uma corrida bruta aqui, ó. Corrida bruta, ó. Um sprint 400 aqui, ó. Vamos lá. Vou cortar o meio do mato aqui, que polícia não vai ver eu. Vamos lá. Nível 3. Eu já quero fazer as duas de pressão, as duas uma atrás da outra, tá ligado? Que eu junto primeiro, eu junto primeiro até o nível 5 e depois eu faço os dois. Tem gente que acha que é bobagem, mas eu gosto de fazer assim, tá ligado? Então vamos lá. Ó, corrida 400 mais, hein. Agora nós vamos ver do que que esse carro é feito. 400 mais, mano. Corrida 400 mais. Pra gente ver o quê? Pra gente ver se esse Porsche tá dando conta, tá ligado? Porque agora, agora o buraco é mais embaixo. Ele tá todo destruindo, mano. Eu já arregacei com ele, já. Os retrovisores tá tudo balançando, olha lá que doideira. Mano, o bicho tá andando, viu, véi? Eu bati, perdi posição, tô voltando. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos resolver isso aí. Esse carro aqui não tem boquinha, não. Eita, porra. Eu não acredito que eu virei errado, véi. É muito rápido, mano. Não é possível, mano, que eu vou perder essa corrida. Bora, bora, bora. Eu confio na primeira colocação, hein. Cheguei em segundo, véi. Nível 4 de pressão. Nível 4 de pressão. Agora tem que achar onde é que tá a corrida de pressão. Quer ver? Ela tá lá do outro lado da puta que eu pariu? Olha só pra você ver. Ah, mano. Dei mole, véi. Corrida de pressão nível 5 tá bloqueada. Cadê a nível 3? Nossa, tá lá no cu do juda. Vamos lá, véi. Fazer o quê? Vou ter que ir lá, véi. Tem outro jeito, hein. Ó, cheguei aqui, mano, no pressão nível 3. Eu tô quase 5. Tem um polícia aqui do lado, tá ligado? Mas eu acho que ele tá parado. Eu não sei o que ele tá arrumando. E vamos aqui nessa corrida de pressão aqui resolver essa fita. Vamos lá. Primeira corrida de pressão com 400, mano. Eu vou falar um bagulho pra vocês. Sabe qual que é o da hora do Need for Speed? Que não é só sua pilotagem, mano. Tem tipo assim... Tem milhões de circunstâncias que podem acontecer de você chegar em primeiro ou em segundo ou em último, tá ligado? Que você bate o carro, sempre tem um cara na frente, tá ligado? Então, mano, se a pilotagem sua melhora, é mais ainda porque você tem que ficar desviando dos caras, mano. Eu achei muito top. Eu gosto muito do tipo de corrida que o Need for Speed Hit fornece pra gente. Porque, mano, não é um bagulho que você... Ah, mano, é só eu pilotar que vai dar bom. Tem todo um bagulho, mano. É difícil passar os drive-atá, tá ligado? Os meus drive-atá eu acho que tá no mais difícil. Vamos lá. Vamos tentar ganhar essa peça aqui, velho. Vamos lá. E o Zom tá na bota. Olha, velho, o tanto que esse carro tá acelerando, mano. Você tá doido? Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não preciso mais nem me preocupar, velho. Igual eu me preocupava com o GTR, tá ligado? Esse carro aqui tá andando demais, velho. Demais, demais mesmo. E eu... Mano, é só trabalhar certinho que nós pegamos as peças tudo. Partiu, hein? Pressão nível 3, mano. Pressão nível 3. Já garante as pecinhas. Manerex pra nós. Mas também eu apelei, né, velho? Olha lá pra você ver. Você tem que fugir da polícia, mano. Você tem que... Você tem que desviar dos carros. Olha, quais que eu peguei um ali, tá vendo? E é tudo uns fios do capiroto, mano. Esses NPC que fica passando aqui. Esses drive-a tá arrombado, tá ligado? Vamos que vamos, mano. Eu particularmente virei fã do Nietzsche para o Speed Hit. Olha, tá vendo, mano? Você não consegue desviar de dois carros ao mesmo tempo, tá ligado? Isso é muito bacana, velho. Isso é muito maneiro. Essas ruazinhas assim, ó. Sempre tem um contra, ó. Olha. É sinistro, velho. Sinistro. E você tem que cuidar de noite pra não bater no carro, tá ligado? Porque se você bate o carro, é capaz de você ir preso. Esse carro aqui tá dando umas rabiadas esquisitas, velho. Depois eu tenho que olhar que merda que eu fiz nesse carro. Ele tá dando umas rabiadas que eu não consigo segurar, não, velho. Olha. Olha. Você viu ali? E não tem nem nada de câmera lenta, não. Essa paradinha aqui, ó. Agora eu sei pra onde é que eu tenho que virar. Mas é foda você ficar olhando isso aqui o mais rápido possível, mano. Vamos lá. Tô longe, hein? Tô longe. Peguei a primeira colocação e tô indo embora, pai. Peguei a primeira colocação e tô indo embora. 86% de pura emoção. Eu coloquei de volta aí pra vocês verem as colocações. Tô quinhentos e poucos metros do segundo. Mano, esse aqui é o monstro das quebradas. Tem boi não. Já levamos mais uma peça pra casa. Mais uma peça. E já virei nível 5? De pressão? Fala que eu virei. Ó, você tem uma peça nova volátil. Eita, o zombie. Fudeu. Pera aí. Agora eu já tô no nível 5 de pressão. Eu já vou correr pro lado de cá. Cadê? Cadê a peça? Vai. Aqui. Eu vou ter que dar um olhê no zombie aqui. Tá preula. Quase, mano. Quase que eu me ferro ali agora. Pera aí que eu vou pra... Eu vou na próxima. Eu vou na próxima. Que você não aguenta correr atrás de mim. Deixa eu virar aqui. Eu viro aqui, ó. Já dou uma atrapalhada nos caras. Eu quero a dor. Eu quero a segunda peça. Eu quero a segunda peça, rapazão. Porque eu sou bicho doido. Tem que ficar olhando o radar ali pra não ver o polícia, mano. O bom é que o radar mostra as polícias. Porque se não mostrasse ia ser muito difícil, velho. Tá ligado? Ia ser impossível a gente fazer esse bagulho aqui. Aê. A corridinha aqui, papai. A corridinha aqui. Vamos ganhar mais duas pecinhas hoje, hein. Vamos ganhar mais duas pecinhas hoje. Tô sentindo os dramas, hein. Tô sentindo os dramas. É com esse carro aqui mesmo, mano. É com esse carro aqui mesmo. Não tem jeito não. Esse carro aqui é o bruto. É o sinistrão da quebrada. Vamos lá, vamos lá. Eita, nossa senhora. Vamos lá, hein. Acelera fácil, pai. Acelera fácil. Ó, ó, ó. Tá sujinho, né? Depois nós vamos ter que resolver isso aí. Bora. Preparado? 3, 2, 1. Valendo. Ixi, agora tem forte ET, tem redeira. Ah, não. Tem os caras que tinha. Vamos lá. Vamos lá. É, mano. Tem outro igual o meu aqui agora, ó. Agora ficou ruim. Agora deu ruim. E eu tenho que prestar atenção. Eita, é polícia pra tudo quanto é lado. E eu tô acelerado, mano. Eu quero ver o ovo. Embora. Embora. Acelera, irmã Dade. Acelera. Boa. Tomem primeirão. Tranquilo, rapaziada. Mano, não tem como, velho. Eu conversar e jogar esse jogo ao mesmo tempo. Tem que dar um jogo do mudinho mesmo. E você ficar esperto. Porque senão, mano... Nossa. Esse poste ficou muito monstro. Muito monstro, mano. Nossa. E polícia atrás de mim igual um doido, velho. Eu ar... Eita preula. Nossa senhora. Eu bati feio agora, velho. E tem polícia vindo, viu, mano. Olha, mano, o tanto de polícia que tem naquele mapa ali, velho. Você tá maluco, sonho. Caramba, o Redeira tá na minha bota. O Redeira tá andando demais, né, pai? Mano, eu tô... Eu tô assustado aqui, velho. No jogo do mudinho agora. Ixi, blindada a caminho. Ainda bem que não tá vindo pra mim, né? Eita porra. Ixi, agora vem helicóptero, mano. Tô fugindo, tô fugindo, tô fugindo. Ó que bacana. Agora a gente foge com o helicóptero. O helicóptero tá em cima da gente e a gente tá fugindo. Mano, a polícia ficou mais fácil nesse jogo. Antigamente não tava fácil desse jeito aqui, não, mano. Era muito absurdo a polícia aqui, velho. Vambora, 93%. É fugir pra casa. Mano, uma hora dessa aqui, já vinha carro de tudo quanto é jeito. Se vocês não viram ainda, mano, a minha gameplay zerando esse jogo aqui... Se vocês não viram ainda a minha gameplay zerando esse jogo aqui... Dá uma olhada que vocês vão ver. Pera aí, deixa eu fugir da polícia ali. Vai aí, deixa eu fugir que eu... Deixa eu fugir. Beleza. Mano, tá muito fácil fugir, velho. Pera aí, cadê a polícia? Fudeu. 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 Pega não, meu filho. Pega não. É, mano. Vou fazer o seguinte. Eu vou tentar fugir pra essa daqui, ó. Vou tentar fugir pra essa daqui. Nossa, tem policial demais atrás de mim. Eu não vou me dar pro vencido, não, pai. Eu tenho... Vou tentar fugir. Eu consigo... Ah, tá muito feliz. Então eu tô aqui. Vamos lá. Mano, eu tô calado Porque os homens vêm atrás, véi Tá porra Bagunçou o esquema de jogo aqui Só porque eu falei que tava fácil Nossa, mano Ferrou pro meu lado Ferrou pro meu lado Pera aí, deixa eu tentar fugir pra cá Ferrou pro meu lado Os caras não querem largar o osso mais não Vai meu filho, foge Caraca, ex-policial de merda Nossa senhora Nossa Meu Deus do céu, véi Tá fugindo, tá fugindo Fudeu, mano Fudeu, fudeu Como é que eu desligo o carro mesmo? Como é que eu desligo o carro? Como é que eu desligo o carro, véi? Mano A porra Como é que eu desligo o carro? Eles estão indo embora Estão indo embora Estão indo embora Caralho, velho Caralho, véi É carro demais, mano Mano, eu dei um rolê aqui Que eu vou lá com você Bora Sai fora Tá porra Olha o carro na vina ali, mano Ah, caralho Uhul Esse aqui foi tenso Nossa senhora E eu não soube desligar caramba do carro, véi Nossa 240 mil de reputação Multiplicado 1 milhão e 200 mil, mano Pesado Vamos ver se tem pecita nova Olha Supremo mais, hein Equipar item Supremo mais Caramba Ó Compressor centrífugo Agora tem um compressor Ah não, perde Nossa O compressor Blau é melhor Beleza Já temos duas peças Supremo agora, hein Supremo a mais Deixa o like, mano Se inscreve no canal E, mano Valeu Acesso demais Eu acho que merece Seu like Essa fuga aí Não merece não Então deixa o like aí Valeu Tchau 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 Tchau